Entrevista coletiva com Matheus Jesus após a vitória do Juventude diante do Flamengo pelo placar de 1 a 0 e mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o próximo confronto será diante do Grêmio, novamente no estádio Alfredo Jacone. Matheus Jesus, a primeira pergunta é de Tiago Nunes da TV Papo by Bit.com Como você classifica a vitória contra o Flamengo? É um jogo que serve de exemplo pelo nível de apresentação do elenco, minimizando os erros? É cara, é um jogo que tem que se comemorar, claro com muito respeito ao Flamengo, mas foi uma grande vitória, atual bicampeão do Brasileiro, grandes jogadores e foi uma vitória muito boa, o time jogou, não só defendeu, claro que teve momentos que a gente teve que defender até pela qualidade dos jogadores do Flamengo mas quando teve a bola também, quando dava, o campo prejudicou bastante o estilo de jogo das duas equipes mas quando dava para jogar, a gente tentou jogar e tem que festejar, foi uma grande vitória e espero que possamos repetir mais vitórias em casa. Pergunta de Matheus Maciel da Rádio Caxias, o quanto esse resultado contra o Flamengo pode fazer a diferença dentro do objetivo do Juventude na competição? Cara, é um grande resultado, acho que ninguém esperava que a gente fosse ganhar, a não ser nós aqui do clube mesmo que todos nós trabalhamos a semana inteira para isso, mas ninguém esperava da vitória, ninguém contava com isso obviamente a nossa, a gente está procurando aqui, a nossa meta é primeiramente ficar na Série A e jogar contra o atual campeão e ganhar é sempre muito bom para a nossa meta. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra O time rendeu bem em um esquema com três volantes, você acha que é uma boa ideia dar sequência a essa formação? Eu procuro não dar palpites na formação, isso aí é mais para o Marquinhos, jogamos bem com três volantes contra o Flamengo mas contra o América jogamos com dois, nós também fomos bem, infelizmente tomamos um gol, deu pena, tinha uma infelicidade mas também fomos bem, contra o Sport ganhamos, jogamos bem com dois volantes, então isso aí é mais para o Marquinhos mas ele é muito inteligente com isso, é melhor para ele também, tem várias formações que possam dar certo para o grupo. Pergunta de Gustavo Pasquale, Portal da Bola Matheus, como você avalia o seu momento no Juventude? O meu momento eu vejo como bom, eu acho que eu posso crescer mais ainda, eu acredito muito em mim, eu sei o meu potencial eu sei que eu posso ajudar o Juventude, é só um começo de um processo, eu venho há muito tempo sem jogar estou começando a pegar sequência agora, dois jogos, dois jogos seguidos, dois jogos indo bem espero crescer cada dia mais, trabalhar com humildade para poder ajudar mais o Juventude Pergunta de Thiago Nunes, da TV Papo by Bit.com O Juventude vem de três jogos de invencibilidade, com vitórias diante de Sport e Flamengo e um empate com o América fora de casa é um momento de evolução da equipe nesse começo de campeonato? Ah, sem dúvida, né? A gente vem em três jogos de vitória, vacilamos em casa também, já perdemos mas são três jogos, três jogos contra equipes difíceis, esporte, equipe de tradição, América fora de casa todo mundo sabe quanto é difícil jogar lá e o Flamengo dispensa comentários então tem que comemorar, é um momento de evolução, agora na quarta já temos outro jogo difícil trabalhar para manter essa sequência A pergunta é de Matheus Maciel, da Rádio Caxias Ao mesmo tempo em que o Juventude vem subindo o seu desempenho os adversários começam a entender a maneira de jogar da equipe como seguir surpreendendo clubes com investimentos superiores? Ah, mas isso aí é mais semanalmente a gente também estuda os adversários, também procura mudar um pouco jogar para ver a dificuldade do adversário isso aí é o diferencial do futebol moderno, é bem estudado então a cada adversário a gente se adapta também para procurar sair sempre com um bom resultado Pergunta é de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra Matheus, houve uma chamada de atenção da direção ou comissão técnica quanto a tua condição física? Isso te fez mudar em algum comportamento? Quando eu cheguei aqui até houve sim, mas é porque também teve bom senso dos dois lados porque eu estava parado dois meses que eu fiquei em casa então é normal você voltar mais inchado, um pouco mais pesado, completamente sem ritmo sim, eles trabalharam, procuraram me ajudar o Marcão, o Jean, então eu procurei escutar também e está dando certo, graças a Deus E a pergunta final de Gustavo Pasquale, Rádio Portal da Bola O Juventude encara o Grêmio, que não vive um bom momento Como a equipe pode tirar vantagem da má fase do adversário para seguir somando pontos? É um jogo de... tem que ter inteligência, né? O Grêmio é uma grande equipe todos sabem que é um jogo completamente difícil não tem dúvida, não é porque o Grêmio está mal mas começou mal que eles vão estar lá no fim do campeonato todo mundo sabe onde o Grêmio pode chegar vai brigar lá em cima então a gente tem que ter respeito, humildade para jogar como sempre, como vemos jogando para buscar a vitória